O Renato, você já foi na feira ainda, não? Na feira Casa Pronta? Vou hoje à noite lá. Sabe quem esteve lá ontem? Passeando, curtindo. Ele, o inigualável. O reizinho do bar lá do lado da funerária. Ele foi ontem à feira e a gente vai acompanhar o passeio com o Ney Lopes, tá bom? Combinado. Tá bom, Renato. Vai lá, Ney. E aí, João Paulo Mestre? Hoje eu estou fora do estúdio, chegando aqui no corredor da Casa Pronta e vou mostrar pra vocês o que é que tá rolando em Criciúma nessa sexta-feira, sábado e domingo. Vem comigo. Ó, já vou conversar, já vou começando aqui com a Gisele. Opa, opa. Contigo, João. E ó. Até eu estou aqui. Vem comigo. A Casa Pronta sempre trouxe muitos bons resultados pra Baldissera Empreendimentos, né? Já é a sexta vez que a gente tá aqui, sexta edição que a gente tá participando. Neste ano, a gente veio trazer o condomínio Blue Lagoon, que fica lá na Lagoa dos Esteves. Aquele de rico lá, não é? Aquele top, aquele top. Tem altíssimo padrão lá, né? Estrutura top, obras bem adiantadas já, né? O cliente já consegue ir lá, já consegue sentir o local. A nossa parceria é com o Clube Carvoeiro, né? Sócio Carvoeiro aí tem, na feira, 30% de desconto, hein? Olha, teu bolso aí vai favorecer. Então, o associado ou o sócio Carvoeiro vem na feira, faz o plano anual do veículo, ele vai ter 30% de desconto, livre de adesão e vistoria. E o bacana, né? Que o sócio Carvoeiro, ele é muito vinculado com a Chudicar. Né? Os benefícios, o plano hoje, a Chudicar, bem anexo ao Poço Estádio, ali em frente ao campo do Piscima. Rapaz, aqui eu achei que era cachaça, mas não é pimenta. É pimenta, é pimenta, como é que é? É pimenta para todos os gostos? Para todos os gostos, entendeu? Desde a pimenta suave até a mais forte do mundo. No stand da Copera, nosso parceiro, Valmir Gordo Rampinelli. Estou aqui com o Jefferson, que é engenheiro, e vai falar um pouquinho o que a Copera hoje está trazendo para a região sul. Nós estamos trazendo aqui também a nossa telecomunicações, né? Fibra ótica e telecomunicações. Estamos trazendo a nossa loja de materiais elétricos, que é uma distribuidora de materiais elétricos completa. Nós estamos trazendo também a nossa usina de geração de energia, uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. E estamos trazendo também a nossa Integra Copera, onde a gente faz nossos projetos sociais. Parabéns, então, a Copera. Um abraço para o meu querido Valmir Gordo Rampinelli. Olha aqui, ó. Isso aqui chama-se um móvel para milionário. 15 mil. Olha, brindamos aqui nesse estande. Muito legal, parabéns. Obrigada. A Caperquio de Criciúma, certo? Então, você está há quantos tempos no mercado? 30 anos. 30 anos. 30 anos que eu estou de colunista. É, você está vendo? Nós começamos juntos. Começamos juntos. E se Deus quiser, vamos muito tempo ainda, né? Nem fala. Vamos lá, então. Brindamos, então. Saúde, sucesso a todos. Acho que eu vou ganhar uma bolsa de estudo aqui, ó. Da Unesc não precisa falar muito, né? Porque a Unesc já é um case de sucesso. A gente vê a Unesc nos espaços, né, Ney? Mas como vê a Unesc nos espaços? Então, gente, nós estamos aqui muito felizes na feira. A feira dialoga intensamente com a universidade, através dos diversos cursos, né? Aqui, especialmente, engenharia, curso de design, arquitetura, comunicação. Tem tudo, tem tudo. Gastronomia. Gastronomia. Principalmente a gastronomia. Que está muito boa, por sinal, né, Ney? Sem contar, né, com o ecossistema de inovação que a gente tem aqui também, que dialoga o tempo inteiro com a nossa universidade. É um prazer para a universidade estar apoiando um evento como este. Parabéns à nossa Luciana Sereta pelo belo trabalho que ele vem fazendo. E a gente fica muito orgulhoso de todo esse processo, né, que a Unesc desenvolveu. Já estamos aqui agora no stand da GHM Habitar. Habitar pertence ao grupo Giasse, de construção Giasse, ali da Isara, super conhecido. Que agora está com alguns empreendimentos voltados à Minha Casa Minha Vida. Nós temos o residencial São Francisco localizado na Avenida dos Italianos, no bairro São Francisco. E nós temos o residencial Via Rápida localizado no bairro Ana Maria, na rua Maria João. Legal, olha. Então vem aqui para o Giasse, né? Minha Casa Minha Vida. Se você quer curtir, quer uma casa nova, a Minha Casa Minha Vida, um apartamento zero quilômetro. Olha, estou aqui no stand da JS. JS é uma empresa realmente super conceituada, conhecida, com uma credibilidade. E a especialidade deles é loteamento, é condomínios. E a JS está fazendo agora, em janeiro, 25 anos. JS é da família, da Agostinho, da família Mesari, meus amigos Jorge. E eu tenho muito prazer aqui, eu vim aqui no stand deles realmente conversar e parabenizar vocês através dessa empresa que é a JS. E com todos esses investimentos e esses lançamentos, que é muito importante aqui para toda a região de Criciúma. E também tem em Braço do Norte, né? Isso mesmo. Nós temos aí em toda a região. E é muito importante que vocês venham com isso. Rincão, rincão. É, venham conhecer o stand. A gente tem vários produtos aí na região. Sempre tem algum produto que vai atender vocês. Essa aí, meu querido João. Depois da gente correr quase uma hora e meia na feira, chegamos ao final. E foi realmente, eu faço um convite a todos vocês que venham na Casa Pronta, vai ficar aqui até domingo. E a gente volta segunda-feira. Um abraço. Esse foi o rolê do Ney pela Feira Casa Pronta. E o seu, já fez, já passeou por lá, vai voltar para lá? Então, não deixe para... Você pode deixar para amanhã ou pode deixar para domingo, mas vá na feira. É um convite que a gente te faça.